Pra quem é viciado em cappuccino e não compra porque é caro, eu vou te ajudar a economizar dinheiro agora. Coloca 40 gramas de café solúvel, 250 gramas de açúcar e 45 gramas de cacau. Ou chocolate em pó, mas aí usa uns 50% pelo menos, beleza? Depois coloca 200 gramas de leite em pó e usa um de boa qualidade que vai trazer um sabor melhor pro seu cappuccino. Coloca uma colher de chá de canela e uma de bicarbonato. Aí é só misturar tudo que ela vai ficar desse jeitão aqui, ó. E você pode fazer de várias formas, eu vou mostrar a forma mais simples. Dá pra fazer com água, mas com água eu não recomendo, beleza? Então coloca uma xícara de leite ali e duas colheres da nossa mistura. Aí você vai colocar no fogo e vai mexendo, mexendo, até dar uma engrossadinha. Engrossada não, na verdade ele vai ficar mais cremoso, até porque tem bicarbonato e ele ajuda bastante nisso. E é isso pessoal, eu faço faz muito tempo essa receita aqui em casa e o pessoal adora. Então valeu, falou e é nóis, tamo junto.